Oi gente, no vídeo de hoje eu trouxe a vilãe Essa linda linda maravilhosa, cheirosa Deixando a canela com o bachucado É, é assim, linda maravilhosa, cheirosa E o trono não sabe o que quer tomar conta do vídeo dos outros Poxa Exatamente, é exatamente isso Pô, mas eu sou um doce de crise Mas ela é, gente, ela é assim Enfim Rolou uma identificação Esse vídeo, na verdade, é um vídeo colaborativo Então, você assiste o vídeo do canal dela E depois você assistiu daqui de novo Porque, pra mim, a gente vai fazer vídeo de penteados hoje Só que, como vocês podem ver, o nosso cabelo é totalmente diferente Sim Eu tenho cabelo tipo 4A com 4B Sim E a Vilani tem Cabelo 3C com 4A Misto também Exatamente Então, a gente vai fazer vídeos dos mesmos penteados Nos nossos dois cabelos Pra vocês verem que não importa o seu tipo de cabelo Você pode fazer penteado legal Seu cabelo vai ser bonito Vai lá e arrasa do mesmo jeito Exatamente Porque tem muita menina que fica com esse negócio na cabeça, né De, ai, meu cabelo é crespo, não vai ficar legal Não dá pra fazer nada no meu cabelo Dá pra ver isso Que maravilhoso Então, é só você continuar assistindo o vídeo Pra você ver os 3 penteados que nós fizemos Tum, 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 tum Música 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 Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei. Se você não é inscrito no canal e tá me vendo pela primeira vez ou vendo a Vilani pela primeira vez, eu vou deixar aqui o link do canal dela pra você poder se inscrever. E aproveita e se inscreve aqui no meu canal também. Compartilhe o vídeo com seus amigos, com as suas amigas que vocês não são ou que já estão com o cabelo natural e tá com esse negócio aí de meu cabelo não é bonito. Meu vinteado, esse vinteado só fica bom nela e ele não fica. Exatamente. Me acompanhe nas redes sociais, acompanhe a Vilani também. As redes sociais dela vão estar aqui, as minhas redes vão estar aqui. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!